Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando, sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, Hale estreou há dois anos na Paramount+, a série baseada no jogo de sucesso do Xbox. Só que tiveram muitos problemas na produção, troca de showrunner, e a segunda temporada estava meio que esquecida pelos fãs, porque muita gente não curtiu a adaptação, muitas mudanças, os fãs mais hardcore não curtiram. E agora a série retornou e eu nem lembrava, prometendo emoção, reviravoltas, investir mais na ação. Muita gente reclamou que o personagem Master Chief toda hora tirava o capacete, teve de tudo, e a conturbada série finalmente estreou. Mas e aí, vale mesmo dar uma conferida? Mudou o showrunner. Melhorou? Após o evento, o conto não sai daí. Halo, segunda temporada. A série foi criada pelo Kyler Killen e o Steve Keen. É baseada na franquia de jogos Halo, que é exclusiva do Xbox. Agora, quem assume como showrunner é o David Wiener. Segundo a crítica especializada, ele ofereceu uma nova visão à série e mudou bastante o estilo dela. Deu uma visão melhorada à adaptação. Eu senti algumas diferenças da primeira temporada. Eu lembro que eu achei o ritmo um pouco lento. Tom, agora aqui, é mais sombrio e é mais urgente a situação, porque vai ter uma invasão. Tem essa ameaça que a todo tempo é muito espreita, muito próxima da gente. A gente sente isso. Eu dei uma pesquisada, muitos fãs não curtiram a adaptação feita para a televisão. Embora tenha um visual muito parecido com o jogo. Muita gente torceu o nariz, que o Master Chief toda hora tinha o capacete. E no meu vídeo da primeira temporada tem alguns comentários de pessoas criticando a série. Eu gostei da primeira temporada, embora o ritmo às vezes tenha me tirado um pouco do envolvimento nela. Confesso que não lembrava dessa segunda temporada. Quando eu me dei conta, já tinham todos os episódios disponíveis. Vamos lá, aqui eu gostei porque tem muitas cenas de ação bem dirigidas. Tem plano de sequência, lutas bem coreografadas. Tiros, explosões, você sente o peso daquele momento. Junto com a trilha sonora, que é épica e dramática, melancólica. Os primeiros episódios eu achei um pouco arrastados. Aí comecei a ficar preocupado, mas o tom estava mais diferente. Por quê? Precisava ambientar a gente onde estavam os personagens. Alguns arcos que não se fecharam na primeira temporada. Agora aqui tem uma coisa de conspiração. Mas aí quando a coisa começa a apertar, tem a invasão dos alienígenas, os Covenants. Aí a coisa fica interessante. Tem a questão dos soldados, que são usados como armas e não têm o valor devido, como humanos. Os alienígenas são muito bem feitos. Os CDA e gosteis usam umas armas, uns escudos, são ameaçadores. Tem os momentos tensos, uma inquietação no ar. Essa coisa de mistério e conspiração. Os diálogos, personagens novos. Questão de hierarquia, quem tem o controle sobre quem. Embate de ideias, algumas coisas políticas, dá para você ver. Mesmo com essa crítica dos fãs mais extremos, os criadores e roteiristas mantêm a mesma linha narrativa, sem mudar nada. Eles não estão muito preocupados com a estética. E sim com as cenas de ação que emulam o jogo, principalmente nas cenas de batalha. E aí eles seguem construindo um estilo próprio. Tem alguns deslizes, mas no geral a série prendeu minha atenção. Então seguimos o Master Chief, ou o John 117, que lidera sua equipe de espartanos contra a ameaça alienígena Covenant. Após um acontecimento chocante em um planeta desolado, John sente que sua guerra está à beira de uma transformação. E decide provar algo que ninguém mais acredita. Os Covenant estão preparando uma invasão. Eles vão atacar a maior fortaleza da humanidade. Com a galáxia à beira de um colapso, John inicia uma jornada para chegar ao lugar da salvação da humanidade, Halo. Caso contrário, tudo está perdido. Eu achei muito legal, no último episódio, aquela sequência de luta, que está todo mundo comentando. Muito bem feita. Também tem uma coisa envolvendo zumbis, que impossível não lembrar de Alien, o oitavo passageiro. Só o CD-A em alguns momentos me incomodou. Parece que a armadura dos soldados, dos espartanos, é muito leve. O impacto deles no chão, isso me incomodou um pouquinho. O final deixa um bom gancho para uma próxima temporada. Não foi confirmada ainda até o dia que eu gravo esse vídeo. As atuações são boas. Eu destaco mesmo a jornada do Master Chief, que depois se torna uma coisa meio que pessoal, vingança. Por quê? Temos perdas, sacrifícios. Isso é comum. O Paul Schreiber é um ótimo ator, gosta dessa investida do personagem sobre a guerra, o questionamento. Ele avisa que tem uma ameaça chegando, aí tem uma burocracia, há um tom de conspiração. Não dá para confiar em todos os personagens. Tem a relação dele com a inteligência artificial e como ele reage à situação da guerra. Porque ele avisou e aí dá ruim, perde pessoas. Essa jornada dele é muito mais bem construída aqui. E aí ele fica muito com o capacete? Mais ou menos, tá? Tem também a Natasha McHellhorn. Eu não confio nessa personagem, ela é muito estranha. Joseph Morgan, a mesma coisa. Ele que tem um embate de ideias com o Master Chief. Acredito que ele seja explorado mais para frente. Tem também a Christina Hoddle, Booking Woodbine, entre outros. Em resumo, Halo 2ª temporada se mostra superior. Que a primeira mostra mais cenas de ação, bem coreografadas, bem dirigidas. Mesmo com a estética, lembrando o jogo, eles procuram investir mais nesses momentos que lembram o jogo. E não se vai seguir a mesma história. Eu achei o ritmo melhor. Os efeitos especiais funcionam na maioria. O protagonista mais bem explorado, novos personagens, sacrifícios, perdas. Um pouco de política. Tem uma boa dose de drama, embora em alguns momentos ela se perca um pouco. Porque tem esse momento mais dramático, aí tem um corte brusco para a ação. Então não dá tempo de você se afeiçoar e sentir algo pelaquela perda. Aí morre o personagem que já estava sendo construído. O arco é desfeito. E aí vem outro personagem, você tem que se acostumar. Eu gosto da criação desse universo. Eu acho que ele funciona muito bem. Se você ficou curioso, todos os oito episódios de Reiro, tanto a primeira e essa segunda temporada, estão disponíveis no Paramount+. Comenta então se você assistiu e você gostou, não gostou. Você é fã dos jogos? Sim, não e por quê? Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo. Vou deixar mais dois aqui do lado, de outras críticas, de séries baseadas em jogos. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.